A gente sai da quinta série, mas o espírito da quinta série não sai da gente. É só alguém vacilar que pronto, a gente não perdoa. Principalmente quando envolvem frases de duplo sentido. Viciado em dar o furo, parabéns pelo trabalho. Ó, Natan, eu vou ser bem sincero com você, cara, eu gosto mesmo. Eu corro atrás pra isso mesmo, entendeu? Não se esquentar, agora pode ir pra casa, toma aquele leitinho quente. Eu gosto do leitinho. Chocolate quente, chocolate quente. O Ciano Huck estava muito interessado na vida pessoal da cantora Sandy. Interessado até demais. E a minha mãe tá com o Theo lá, lá no quarto dela, enquanto ele tá dormindo. Você está dando quantas mamadas por dia, Sandy? E quando não é o Luciano que solta uma frase marota dessas, é a própria convidada. Oi, deu tudo certo? Gostoso. Ai, é bem que todo mundo fala que é gostoso quando entra direito. Graciane. Graciane, Graciane. O Neymar revelou o tamanho exato para não lhe causar dano. Se fosse dois centímetros pra dentro, eu não de... Eu poderia estar de cadeira de rodas, né? Então é... Depois do negrão, você vai precisar de uma cadeira de rodas. Seguindo os passos do ídolo, o menino Hendrik também anda vacilando por aí. O que eu odeio perder, eu não gosto de ficar atrás de ninguém. Eu gosto sempre de... Acontecerar meu 100%. Como eu dou na base, eu vou dar no profissional. Eu vou dar meu 100% no profissional. Cuidado quando for falar em bola e ovo, porque a chance da galera pensar maldade é grande. O comércio antecipou a venda de ovos de Páscoa. Mesmo com esse calor do verão e antes mesmo do carnaval, alguns supermercados já estão com as prateleiras montadas. Eu sei que você vai me dar um de presente, né, Marcelo? Até dois. Até dois. Tava louca pra ver o Hernanes jogar, mas infelizmente... Entrou no segundo tempo. Mas não deu pra sentir o sabor da bola do Hernanes, porque... O que é isso, mano? O balaninho tá louco, oi. O que é isso, cara? No caso dos jornalistas Marcelo Torres e Márcia Dantas, o meme foi tão forte que eles até citaram a brincadeira no ano seguinte. Na semana, quem procurou ovos de Páscoa já percebeu que os preços estão amargos. Vai comprar um pra mim, Márcia? Até meia dúzia, Marcelo. Vou cobrar, hein? Segundo a Associação Brasileira de Supermercado... Que legal que eles levaram numa boa, né? Agora tem que ter cuidado ao dar entrevistas para a Kazé TV. O Brasil todo conhece o pombo. E a rolinha, tem como mostrar pra mim? Perdi a linha, perdi a linha, perdi a linha. Que isso, cara? Perdi... Que isso, irmão? Que isso? Só com o meu desempenho, mas com o desempenho de toda a equipe. Minha bola não entrou, porém, outras duas aí entraram. Se bem que na TNT também acontece. Obrigado e boa sorte na semana que vem, que a bola entre. É, espero que... Ele... Não, mentira. No gol, no gol, no gol. Pra deixar bem claro. Os jogadores podem até errar, mas os treinadores têm anos. Quer dizer, muito tempo de experiência. Vou dar a escalação aqui primeiro, ou você prefere dar a escalação? Dá a escalação, Hernandes. Não, você é pago pra dar. Hoje eu deixo você dar. Não, eu deixo você continuar dando. Tá bom, então... Aqui, ao final, aqui perto das câmeras aqui, que tá focalizando muito bem... Não, atrás. Não, atrás é só o meu parceiro aqui. Ué, mas ele tá atrás. Tá escolhendo em ser o meu parceiro atrás. Calma, 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 calma. Seletivo. Calma. Ué, ele não tá atrás? É claro que eu tô falando dos treinadores profissionais. Quando vamos pro futebol armador, aí eles caem igual jogador. É, vou abrir aí a roda... Para... O jornalista Vene Casagrande revelou pra quem ele daria a camisa 10 do Flamengo. Vene, com a saída do dia, quem deve pegar o número 10? Cara, boa pergunta, hein? Não sei, cara. Eu daria pro Rasqueta, mas não sei se ele aceitaria. Mas o Vene é até recatado quando comparado ao repórter Wellington. Partida pra você até o momento, o que tá sendo aí? Boa pergunta, hein? Rapaz, eu daria pra defesa inteira do União Fazendinha, tem como? Daria pra todo mundo, é muita qualidade, né? Que beleza, lá vem cruzamento. Fala. É isso, galera. Se você chegou até aqui, deixa um like pra fortalecer. Se inscreva pra não perder os próximos vídeos. Um grande abraço a todos e até mais.